Tá, então hoje, abril 24, a gente tá no capítulo 5, a pregação de Estevam. A gente vai lembrar que, então, tá todo mundo lá na Casa do Caminho, né? Estevam foi fazer a sua pré-eleção. É o ano de 35, depois de Cristo, estamos em Jerusalém, é uma época de primavera, e Paulo já sabendo, Saulo nessa época ainda, já sabendo que lá estaria Estevam e os demais apóstolos, ele, então, se dispõe e, junto com alguns amigos, eles vão até lá pra ouvir essa pré-eleção. E quando chega lá, ele ouve uma série de coisas que ele acha um absurdo, uma afronta à lei mosaica. Então, eu vou voltar aqui um pouquinho, porque, só pra gente lembrar aqui, qual foi o argumento de Paulo, ele fala, de Saulo, né? Ele fala, mediante a pré-eleção de Estevam, ele diz, Aonde iremos com semelhantes excessos de interpretação a respeito de um mistificador vulgar que o Sinédrio puniu com a flagelação e a morte? E naquela época, né? Você morrer crucificado da forma como foi Jesus era considerado uma pena dada apenas à pior espécie de ser humano, né? Então, como é que o Messias, o Salvador, teria este fim? E aí ele continua, Que dizer de um Salvador que não conseguiu salvar-se a si mesmo, emissário revestido de celestes poderes, como não evitou a humilhação da sentença infamante? O Deus dos exércitos, que é o Deus, né, esperado pelos judeus, que sequestrou a nação privilegiada ao cativeiro, que a guiou através do deserto, abrindo-lhes a passagem do mar, que lhe saciou a fome com maná divino e, por amor, transformou a rocha impassível em fonte de água viva, não teria meios outros de assinalar o seu enviado, senão com uma cruz de martírio entre malfeitores comuns? Tendes nessa casa a glória do Senhor Supremo assim barateada? Todos os doutores do templo conhecem a história do impostor que celebrizais com a simplicidade da vossa ignorância. Não vacilais em rebaixar nossos próprios valores, apresentando um Messias de lacerado e sangrento sob os apupos do povo? Lançai vergonha sobre Israel e desejais fundar um novo reino? Seria justo dar-lhes a conhecer inteiramente a nós outros o móvel das vossas fábulas piedosas? Então, ele fala aqui de um Messias impossível de ser o salvador, porque, de forma alguma, ele condizia com as profecias do Deus dos exércitos. E a outra crítica que ele faz aqui, que deixa bem claro no meio dessas palavras dele, é que Jesus era pobre e era nazareno. Era uma coisa que, até esse livro, eu nunca entendia assim direito a razão de ter sido Nazaré, a origem de Jesus. E, de fato, é uma curiosidade que me encantou, porque é muito consistente com tudo mais, toda a história, toda a escolha que Jesus fez pela humildade, pelos mais pobres, pelos desvalidos, por isso Nazaré, porque Nazaré não tinha absolutamente nada em Nazaré. A única coisa que havia em Nazaré era uma das regiões mais pobres, mais pobres lá da região, e de lá só haviam agricultores, pescadores, então só havia frutas, peixes, mas não havia uma única escola. Consequentemente, todo mundo era iletrado, analfabeto, e não havia uma sinagoga, não tinha importância nenhuma em Nazaré. Então, novamente, ele faz uma crítica aqui. Lançais vergonhas sobre Israel e desejais fundar um novo reino, seria justo dar-lhes a conhecer inteiramente a nós outros o móvel das vossas fábulas piedosas. E aí ele continua, estabelecido uma pausa na sua objurgatória, o orador voltou a falar com dignidade. Objurgatória é uma palestra. Então, a outra coisa que chama a atenção também é como eles davam valor, e até hoje acho que ainda nós damos muito valor a poder transitórios, né? Como veio um cara de Nazaré, não tinha nenhum título, não tinha nada, não tinha dinheiro, não tinha uma família tradicional, nada que o abonasse o seu currículo, que enchesse o seu currículo. Então, essa pessoa era indespressiva. E isso ia muito de acordo com a ideia de que os judeus realmente achavam que, ou talvez até achem, não sei, se você vai bem na vida, se você está prosperando, se você está indo adiante, se aparentemente a sua vida está indo bem, significa que Deus gosta de você, significa que você é um privilegiado de Deus, né? Deus simplesmente gosta de você e faz tudo acontecer de bom grado. Mas se você vive uma vida com muita simplicidade, com dificuldades, acesso, pouco acesso a recursos, etc., significa que Deus não gosta de você. Então, era essa um pouco também a... o problema que Paulo, que Saulo tinha, né? Com essa figura de um Jesus humilde. E aí, o Estevão sempre... Eu acho incrível é a capacidade que Estevão tem de manter a sua serenidade, porque era muito óbvio que só pela vestimenta e pela representatividade, o número de pessoas que estavam lá, em meio àquelas pessoas humildes da Casa do Caminho, era muito óbvio que aquele grupo que se destacava, que era diferente dos demais, estava ali para impressionar, né? Impressionar e intimidar. Mas Estevão, ele nunca sai do seu equilíbrio, ele nunca sai dessa calma. E tanto é que a todo momento que ele se refere a Saulo, ele chama de amigo, ele fala amigo. Bem se dizia que o Mestre chegaria ao mundo para a confusão de muitos em Israel. Toda a história edificante do nosso povo é um documento da revelação de Deus. No entanto, não vedes nos efeitos maravilhosos com a providência, ou que a providência guiou as tribos hebreias no passado, a manifestação do carinho extremo de um pai desejoso de construir o futuro espiritual, de crianças queridas do seu coração. Novamente, ele está se referindo aqui, crianças, a uma idade espiritual, né? Enquanto nós éramos crianças, Então, o pai envia profetas, envia Moisés, que nos revelam essa mensagem, nos revelam essa verdade aos pouquinhos, o suficiente para que crianças possam entender, né? Então, no entanto, não vedes nos efeitos maravilhosos que a providência guiou as tribos hebreias no passado, a manifestação do carinho extremo de um pai desejoso de construir o futuro espiritual, ou seja, ele não revelaria tudo de uma vez, mas seria uma construção paulatina e consistente ao nosso progresso moral e espiritual, né? Então, com o futuro espiritual de crianças queridas do seu coração, com o correr do tempo, observamos que a mentalidade infantil enseja mais vastos princípios educativos. O que ele está querendo dizer aqui? Que o pai ou Deus, ele só vai enviar as provas para a gente na medida que nós podemos compreender, né? Que nós podemos trabalhar com essas provas e compreender, ele não vai mandar nada que esteja acima das nossas capacidades e também não tem nenhuma valia mandar algo que esteja muito abaixo das nossas capacidades. Então, é isso que ele está querendo dizer aqui. Com o correr do tempo, observamos que a mentalidade infantil enseja mais vastos princípios educativos. Na medida que nós evoluímos, as provas virão compatíveis com a nossa educação moral, com o nosso progresso moral e espiritual. O que ontem era carinho é hoje a energia oriunda das grandes expressões amorosas da alma. O que ontem era bonança e verdor. Então, tudo isso ele está falando com relação à idade espiritual nossa na época, né? Que era ainda muito incipiente. O que ontem era bonança e verdor, para a nutrição da sublime esperança, hoje pode ser tempestade para dar segurança e resistência. Antigamente, éramos meninos até no trato com a revelação. Agora, porém, ou seja, até no trato com a revelação. Ou seja, antigamente, a gente precisava toda hora de a gente receber um profeta, alguém que nos guiasse, né? Por bastante, por anos a fios, os judeus receberam profetas que iriam trazendo essa mensagem, né? A revelação aos pouquinhos. Aí, quando ocorreu a vinda de Moisés, quando ocorreu a vinda de Moisés, e depois, né? Pelas andanças do deserto, etc. Israel passa quase 400 anos sem vir absolutamente ninguém. Nenhum profeta. Nada. Ninguém. Até ver Jesus, né? Então, é o que ele dizia assim. Antigamente, éramos meninos até no trato com a revelação. Tinha que vir alguém para poder guiar a nossa mão. E quando não veio, a gente perdeu o rumo, né? Agora, porém, os varões e as mulheres de Israel atingiram a condição de adultos no conhecimento, porque agora chegou uma revelação nova, que era o que Cristo trouxe, né? O Filho de Deus trouxe a luz da verdade aos homens, ensinando-lhes a misteriosa beleza da vida com o seu engrandecimento pela renúncia. Sua glória resumiu-se em amarmos como Deus nos ama. Por essa mesma razão, ele ainda não foi compreendido. Acaso poderíamos aguardar um Salvador de acordo com os nossos propósitos inferiores? Aí, aqui foi uma facada em Paulo, porque lembra que uma coisa que ele queria muito era converter os romanos, converter os gregos ao judaísmo, né? Então, ele disse assim, como assim que vai vir um Deus somente para ceder aos nossos propósitos inferiores? Os profetas afirmam que as estradas de Deus podem não ser os caminhos que desejamos e que os seus pensamentos nem sempre se poderão harmonizar com os nossos. Por isso a oração, né? Faça a sua vontade, não a minha, né? Que dizermos de um Messias que empunhasse o cetro no mundo disputando com os príncipes da iniquidade de um galardão de triunfos sangrentos. Porventura, a terra já não estará farta de batalhas e cadáveres? Perguntemos a um general romano quanto lhe custou o domínio da aldeia mais obscura. Consultemos a lista negra dos triunfadores segundo as nossas ideias errôneas da vida. Israel jamais poderia esperar um Messias a exibir-se num carro de glórias magnificentes do plano material suscetível de tombar no primeiro resvaladouro do caminho. Essas expressões transitórias novamente aqui ele fala dá uma apertada em pau, né? Essas expressões transitórias pertencem ao cenário efêmero no qual a púrpura mais fulgurante volta ao pó. Ao contrário de todos os que pretenderam ensinar a virtude repousando na satisfação dos próprios sentidos Jesus executou sua tarefa entre os mais simples ou mais desventurados em que muitas vezes se encontram as manifestações do Pai que educa por meio da esperança insatisfeita e das dores que trabalham do berço ao túmulo à existência humana. O Cristo edificou entre nós seu reino de amor e paz sobre alicerce divinos. Aqui ele está dizendo, né? O Cristo edificou entre nós o seu reino de amor e paz. Ou seja, ele está querendo dizer Moisés veio e trouxe uma revelação que foi a justiça, né? A gente obedecer a uma lei então por isso veio o decálogo primeiro veio uma ordem básica que divino mesmo só tinha o decálogo porque as outras seiscentas e cacetadas leis era tudo criada pelo homem, né? Mas então Moisés veio traduzindo então aí a justiça e Jesus veio complementar aquela mensagem agora não mais da justiça olho por olho, dente por dente mas uma mensagem de amor, de compaixão, né? De perdão. Sua exemplificação está projetada na alma humana com luz eterna. Essa frase aqui é muito importante Sua exemplificação está projetada na alma humana com luz eterna. Ele está querendo dizer que cada lição que nós ouvimos aprendemos vivificamos e praticamos essa lição a gente traz para a alma e nunca mais a gente perde e é uma como é que eu posso dizer é uma é uma conquista, né? É uma conquista pessoal intransferível e só você é seu e ninguém mais tira compensação você não pode dar para ninguém por mais que você ame seu filho sua mãe seu pai é seu né? Então por isso que ele fala a sua exemplificação está projetada na alma humana aquilo que a gente aprende a lição que a gente aprende de Jesus se torna uma luz eterna nunca mais nos abandona quem de nós então compreendendo tudo isso poderá identificar no emissário de Deus um príncipe belicoso não o evangelho é amor em sua expressão mais sublime o mestre deixou-se imolar transmitindo-nos o exemplo da redenção pelo amor mais puro pastor do imenso rebanho ele não quer que se perca uma só de suas ovelhas bem amadas nem determina a morte do pecador ou seja ele está dizendo o messias jamais seria um messias belicoso porque ele não quer a morte do pecador ele quer a eliminação entre aspas do pecado do erro o erro é que deve deixar de existir dentro da natureza humana mas até aí o o ser humano que está errando ele tem uma natureza divina ele quer recuperar essa essa pessoa né esse espírito o Cristo é vida e a salvação que nos trouxe ai Deus eu já não estou enxergando o Cristo é vida e a salvação que nos trouxe está na sagrada oportunidade da nossa elevação como filhos de Deus exercendo seus gloriosos ensinamentos né é isso que ele está dizendo como é que você vai querer que um filho de Deus um romano um né um enfim um grego seja simplesmente eliminado não ele é tão filho de Deus como qualquer outro é depois de uma pequena pausa o doutor da lei já se erguia para revidar quando Estevão continuou agora irmãos peço venha para concluir minhas palavras se não vos falei como desejáveis falei como o evangelho nos aconselha aqui ele está dizendo o seguinte se não vos falei como desejáveis falei como o evangelho nos aconselha ou seja ele está dizendo assim olha se houve algum erro no que eu falei foi de minha parte porque o evangelho não tem erro arguindo a mim próprio na íntima condenação de meus grandes defeitos que a benção do Cristo seja com todos é vós é agora é com todos vós antes que pudesse abandonar a tribuna para confundir-se com a multidão o futuro rabino levantou-se de chofre repentinamente e observou enraivecido exijo a continuação da arenga ou seja do debate exijo a continuação da arenga que o pregador espere pois não terminei o que preciso dizer aqui é bem Paulo sendo bem Saulo sendo Saulo de Taço do tipo assim peraí eu ainda não ganhei esse debate você vai ficar aqui até eu ganhar ele até então nunca tinha encontrado um oponente vamos dizer assim entre aspas a sua altura né que fosse tão inteligente assim como ele né é então Estevão então replicou serenamente é impressionante é como é por isso que quando Emmanuel usou a palavra desassombrado logo do começo para poder descrever Estevão é disso aqui que ele estava falando Estevão é um cara que ele não se abala com essas coisas Estevão replicou serenamente não poderei discutir simples e aí o outro já espumando de raiva diz por que perguntou o Saulo irritadíssimo está estimado a prosseguir né por que que ele dizia que não ele não poderia Estevão dizia não poderei discutir porque tem até uma amiga minha na Bahia que ela diz assim maluco chamar não vá quando você vê neguinho assim muito assim muito acalorado naquele calor da discussão você está vindo que a coisa vai tomar um rumo que seja assim gente nem eu vou conseguir conversar essa pessoa nesse momento a pessoa está com muita raiva ela nem vai ouvir o que eu vou dizer então nem entra na discussão né espera um outro momento era esse o que o que Estevão estava dizendo porque ele estava seguindo engraçado olha novamente Estevão passou tinha aí um ano de Casa do Caminho ele passou três meses com Pedro ouvindo as histórias de Jesus com Pedro ele leu única e exclusivamente o evangelho de João que a gente sabe agora foi o primeiro evangelho escrito e não de Marcos e ele aqui já seguia tudo à risca assim o que Jesus dizia e Jesus dizia não entra em discussão Jesus aconselhava isso aos apóstolos quando eles iam pregar não entra em discussão né por que ficar jogando palavras ao vento né aí ele diz por que estás intimado a prosseguir e aí novamente Estevão tranquilo sereno fala amigo elucidou o interpelado calmamente isso devia irritar Paulo aquela calma de Estevão até o Cristo olha só o Cristo aconselhou que devemos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus ou seja o que ele está dizendo assim olha se você tem algo contra mim faça uma denúncia contra mim mas se você está questionando as coisas de Deus não sabe cabe a Deus né a César o que é de César e a Deus o que é de Deus se tentes alguma acusação legal contra mim ah está aqui exponde-a sem receio e vos obedecerei mas o que pertence a Deus só a ele compete arguir só a ele compete arguir me né só Deus pode fazer isso é tão alvo tão alto espírito de resolução e serenidade que desconcertou não tão alto espírito de resolução e serenidade quase desconcertou o doutor do sinédrio por que Emmanuel usou esse quase porque na verdade o que a gente está vendo aqui é um embate de duas pessoas muito similares ambas têm um amor profundo por aquilo que elas acreditam ambas são extremamente inteligentes ambas são extremamente disciplinadas só que o foco de Estevam está no amor e o foco de Paulo de Saulo de Tarso ele está em algo transitório ele está em algo que não se sustenta então é esse o motivo do desequilíbrio de Saulo né Ana Oi desculpa mas aí o Saulo não era por causa das leis que ele era ferrenho nas leis judaitas era era muito mas a gente vai ver aqui adiante que o que está mais incomodando Saulo é orgulho e vaidade sim ok né porque ele lógico ele tinha muito amor pela pela lei pela justiça mosaica ele está defendendo sim mas pelo pelos atos que ele vai cometer daqui a pouco a gente está vendo assim ele está realmente incomodadíssimo pelo fato de que ele encontrou alguém inteligente que conhecia antigo testamento que tinha uma retórica muito boa né a ponto de fazer frente a ele é orgulho e vaidade a gente vai ver aqui tão alto espírito de resolução e serenidade quase desconcertou o doutor do sinédrio mas ele é inteligente veja só compreendendo porém que a impulsividade somente poderia prejudicar-lhe a clareza do pensamento acrescentou mais calmo apesar do tom imperioso que deixava transparecer toda a sua energia ou seja aqui ele estava mordido de raiva mas orgulho feridíssimo né e aí ele continua mas eu preciso elucidar os erros dessa casa necessito perguntar e a vez de responder-me e aí Estevão novamente no tocante ao evangelho novamente ele está se referindo ao evangelho que ele leu que foi o de João no tocante ao evangelho replicou Estevão já vos ofereci os elementos de que podia dispor esclarecendo o que tenho ao meu alcance quanto ao mais este templo humilde a construção de fé e não de justas casuísticas ou seja ele está dizendo isso aqui não é o momento não é o lugar para a gente discutir ideias né Jesus teve a preocupação de recomendar a seus discípulos que fugissem do fermento das discussões e das discórdias né eis porque não será lícito perdermos tempo em contendas inúteis em discussões inúteis quando o trabalho do Cristo reclama o nosso esforço então Estevão está dizendo assim não vou ficar aqui discutindo com você não né não há erro porque esse eu estou dizendo aqui eu estou repetindo o que havia no evangelho e depois tem muito trabalho para fazer esse aqui não é o local para a gente discutir aí Saulo responde sempre o Cristo sempre o impostor trovejou Saulo Carrancudo e Estevão minha autoridade não ele ainda continua Saulo minha autoridade está vendo como é orgulho gracinha porque ele fala assim minha autoridade é insultada pelo vosso fanatismo Estevão estava sendo fantástico quem está falando quem está falando com fanatismo aqui é Saulo porque Estevão está bem tranquilo Estevão está sempre seguindo a lógica minha autoridade é insultada pelo vosso fanatismo neste recinto aí olha só quando você não tem argumento e quando você se deixa levar pela raiva você começa a diminuir o outro por palavras né que ele fala minha autoridade é insultada pelo vosso fanatismo então tá já chamou Estevão de fanático nesse recinto de miséria e ignorância ou seja já está dizendo já está desvalendo né desmerecendo a casa do caminho mistificadores rejeitais as possibilidades de esclarecimento que vos oferecem como ousa eu estou aqui me dispondo a lhe esclarecer e você está virando as costas galileus em culto ou seja galileu novamente está falando do pessoal que veio pra galileia tudo um bando de ignorante letrado galileus em cultos não quereis considerar o meu nobre cartel de desafio saberei vingar-me ou vingar a lei de Moisés gente como assim vingar a lei de Moisés né que justiça é essa onde é que está o amor e compaixão como assim essa lei não pode ser justa esse negócio que você tem que se vingar saberei vingar a lei de Moisés da qual se tripudia olha a diferença aqui ele está agindo exatamente como o pessoal do Sinédrio agiu com Jesus né quando você não teve mais argumento aliás típico da natureza humana quando a gente não tem mais argumento e quando surge uma ideia que é contrária a ideia dominante a primeira coisa que ocorre na mente daqueles que podem é anular é aniquilar é eliminar aquela ideia que está contrariando a maioria saberei vingar a lei de Moisés da qual se tripudia recusai recusai recusais a intimativa mas não podereis fugir ao meu desforço aprendereis a amar a verdade e a honrar Jerusalém renunciando ao Nazareno insolente até Jesus foi no molo renunciando ao Nazareno insolente que pagou na cruz os criminosos os criminosos desvarios recorrerei ao Sinédrio para vos julgar e punir quando falta realmente argumento você não consegue convencer a pessoa você sabe que não tem razão exatamente quando você começa a recorrer à violência o Sinédrio tem autoridade para desfazer vossas condenáveis alucinações aqui ele está repetindo a mesma coisa que fizeram com Jesus perdeu a paciência e ele passa então a diminuir os cristãos com palavras que não precisava dessa violência então assim concluindo porque afinal de contas que ameaça Estevão e o pessoal da Casa do Caminho representava nenhuma os próprios romanos toleravam uma boa assim concluindo parecia possesso de fúria mas nem assim logrou perturbar o pregador que ele respondeu de ânimo sereno essa resposta que Paulo saudita jamais iria esperar porque Estevão diz amigo novamente ele sem se abalar ele chama amigo como quem diz assim volte a razão né peraí eu não tô brigando com você amigo o sinédrio tem mil meios de me fazer chorar mas não lhe reconheço poderes para obrigar-me a renunciar ao amor de Jesus Cristo agora eu pergunto quem tem coragem de dar uma resposta como essa essa diferença dos cristãos primitivos dos cristãos de hoje em dia no primeiro desafio a gente a gente roia a corda e aqui era Estevão tá mostrando que assim era para os judeus primitivos eles tinham uma honra né eles aceitavam com alegria o momento do testemunho né era como que dizia assim nossa senhora olha tô sendo chamado pra exemplificar minha fé é uma honra eles não tinham medo disso amigo o sinédrio tem mil meios de me fazer chorar mas não lhe reconheço poderes para obrigar-me a renunciar ao amor de Jesus Cristo você pode torturar você pode matar o meu corpo mas o meu espírito segue né por amor a Jesus que tamanha harmonia né que tamanha equilíbrio ele tinha dito dito isso desceu da tribuna com a mesma humildade sem se deixar empolgar pelo gesto de aprovação imagino o zum 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 que não deve ter sido lá no público sem se deixar empolgar pelo gesto de aprovação que lhe endereçavam os filhos do infortúnio que ali o ouviam como a um defensor de sagradas esperanças né eles estavam ali felizes da vida porque Estevão não se deixava intimidar mas na verdade Estevão não estava numa briga né sereno tranquilo ele estava assim ele continuou né outra coisa que aborreceu o Saulo é que se você nota aqui não existe nenhuma menção ao que aconteceu qual foi a reação dos demais apóstolos porque Saulo e assim como os demais correligionários eles todos estavam acostumados a uma espécie de servilismo por parte daqueles que eles julgavam inferiores né e aqui Estevão não foi servil ele olhava a Saulo de igual para igual e isso realmente abalou Saulo alguns protestos isolados começaram a ser ouvidos pariseus irritados vociferavam insolências e remorques a missa a massa agitava-se prevendo atrito iminente porém antes que o Estevão caminhasse dez passos para o interior junto dos companheiros e antes que Saulo o alcançasse com outras objeções pessoais e diretas aí ele já está chamando para si né pessoais e diretas uma velhinha maltrapilha apresentou-lhe uma jovem pobremente vestida e exclamou cheia de confiança Senhor sei que continuais a bondade e os feitos do profeta de Nazaré que um dia me salvou da morte apesar dos meus pecados e fraquezas atendei-me também por piedade minha filha mudeceu há mais de um ano trouxe-a de Dalmatuta até aqui vencendo enormes dificuldades confiada na vossa assistência fraternal o pregador refletiu antes de tudo no perigo de qualquer capricho pessoal de sua parte ou seja ele não queria ter nenhuma ação que viesse dele ele estava ali para executar a vontade do pai não o que ele e Estevão queriam então o pregador refletiu antes de tudo no perigo de qualquer capricho pessoal de sua parte e desejoso de atender a suplicante contemplou a doente com sincera simpatia e murmurou de nós nada temos mas é justo esperar do Cristo as dádivas que nós que nos sejam necessárias necessárias está vendo olha que importante essa palavra que ele usou aqui as dádivas que nos são necessárias novamente ele está se referindo àquela questão Deus não dá uma prova que nós não conseguimos carregar e se temos uma prova presente em nossa vida é porque temos condições temos o suporte para a gente poder vencer essas necessidades ou essas vicissitudes e certamente são necessárias ao nosso crescimento ele que é justo e generoso não te esquecerá na distribuição santificada de sua misericórdia e como atuar e como atuado por força estranha acrescentava olha só aqui ele está falando como que tomado né por força estranha aqui ele está dando uma dica de que houve aqui um um efeito mediúnico né e aí ele fala as palavras as de falar para louvor do mestre então viu-se um fato singular que impressionou de súbito a numerosa assembleia com um raio de infinita alegria nos olhos a enferma falou louvarei ao Cristo de toda minha alma eternamente ou seja para que precisava de mais alguma coisa para Saulo se convencer gente aconteceu ali na cara dele né mas acontece que Saulo estava cego né existe até um dito acho que é de Santo Agostinho que ele fala ou é Santo Inácio de Loyola que ele fala assim para aquele que crê nenhuma palavra é necessária mas para aquele que não crê nenhuma palavra é possível ela e a genitora tomadas de forte comoção caíram ali mesmo de joelhos e beijaram lhes as mãos Estevam entretanto tinha agora os olhos mareados de pranto profundamente sensibilizados era o primeiro a comover-se e admirar a proteção recebida e não tinha outro meio que não das lágrimas sinceras para traduzir a intensidade do seu reconhecimento os fariseus que se aproximavam no intuito de compreender a paz do recinto humilde está vendo comprometer os fariseus que se aproximavam no intuito de comprometer a paz do recinto humilde recuaram estupefatos os pobres os aflitos como se houvessem recebido no reforço do céu para o êxito da crença pura encheram a sala de exclamações de sublime esperança Saulo observara a cena sem poder dissimular a própria ira se possível desejaria esfrangalhar Estevam em suas mãos era ódio até dizer chega no entanto apesar do temperamento impulsivo chegou a conclusão de que um ato agressivo levaria os amigos presentes a um conflito de sérias proporções refletiu igualmente que nem todos os adeptos do caminho estavam com estavam como o pregador em condições de circunscrever a luta ao plano das lições de ordem espiritual está vendo como ele reconhece que Estevam não se abalava ele estava olhando os outros ali que estavam dando suporte assim vamos dizer assim ainda que fosse algo sem palavras mas tinha gente que estava ali do lado de Estevam e que ele via como armas porque ele fala nem todos estavam em condições de circunscrever a luta no plano das lições de ordo espiritual e de certa maneira não recusariam a luta física novamente quando falta argumento para aqueles que estão com raiva o recurso é a violência de relance notou que alguns estavam armados que os anciãos traziam fortes lãs fortes cajados de arrimo e os aleijados exibiam rígidas muletas a luta corporal naquele recinto de construção frágil teria consequências lamentáveis procurou coordenar melhores raciocínios teria lei a seu favor poderia contar com sinédrio os sacerdotes mais eminentes eram amigos devotados lutaria com estevão até dobrar-lhe a resistência moral e se não conseguisse submetê-lo odialoia para sempre na satisfação dos seus caprichos saberia remover todos os obstáculos aqui ele está dando assim passou recibo de orgulho e vaidade ferida até dizer chega porque ele fala aqui se não conseguisse submetê-lo odialoia para sempre essa frase aqui é bem significativa porque essa é que era uma das práticas judaicas os amigos são amados a família dos amigos amados os inimigos eles são odiados não só o inimigo mas extensivo a família e tudo mais referente aos inimigos é bem típico do judaísmo primitivo reconhecendo que Sadoc e mais dois companheiros iam iniciar o tumulto gritou-lhes em voz grave e imperiosa vamos os adeptos do caminho pagarão muito caro a sua ousadia nesse momento quando todos os fariseus se dispunham ali atender a voz de comando o moço de taço notou que Estevão se encaminhava para o interior da casa passando-lhe rente aos ombros imagina que ódio que o Saulo sentiu passando-lhe rente aos ombros aqueles umzumzum lá dentro imagina Saulo sentiu-se abalado em todas as fibras do seu orgulho fixou-o quase com ódio mas o pregador respondeu-lhe com um olhar sereno e amistoso novamente é um espírito desassombrado tão logo se retirou o jovem doutor da lei com os companheiros numerosos que não conseguiam disfarçar o seu despeito os apóstolos galileus passaram a considerar com grande receio as consequências que poderiam adivir do inesperado episódio porque isso aqui para os demais apóstolos é como se tivesse sido um déjà-vu né ou seja disse ai meu Deus eu repeti a mesma história que aconteceu com Jesus no dia seguinte como de costume Saulo de Tarso a tardinha entrava na casa de Zacarias deixando transparecer quem é Zacarias gente Zacarias é o pai adotivo de Abigail né então no dia seguinte ele foi lá namorar no dia seguinte como diz costume Saulo de Tarso a tardinha entrava na casa de Zacarias deixando transparecer na fisionomia a contrariedade que lhe ia no íntimo depois de aliviar-se um tanto dos pensamentos sombrios que o atribulavam graças ao carinho da noiva amada por ela estado a dizer os motivos de tamanha preocupação narrou-lhe os acontecimentos da véspera acrescentando esse Estevam pagará caríssimo a humilhação gente o que foi que o Estevam fez para humilhar ele mas ele tomou como ofensa pessoal esse Estevam pagará caríssimo a humilhação que pretendeu infligir-me publicamente ele atenuou para ele a pessoa dele Jesus seus raciocínios sutis podem confundir os menos argutos e necessário é fazermos preponderar nossa autoridade em face dos que não têm competência como que não tem competência claro que Estevam tem competência tanto é que ele está aí verde de raiva e necessário é fazermos preponderar nossa autoridade em face dos que não têm competência para versar os princípios sagrados hoje mesmo conversei com alguns amigos relativamente às providências que nos cumpre tomar os mais tolerantes alegam o caráter inofensivo dos galileus pacíficos e caritativos coisa que os judeus não faziam na época era tudo aquele monte de encenação coisas ritos e tradições mas a caridade não mas sou de opinião que uma ovelha má põe o rebanho a perder ou seja ele estava ali era com despeito mesmo não tem outra explicação acompanhe-te já está quase na hora daqui a pouco a gente termina acompanhe-te na defesa das nossas crenças ah fala Abigail óbvio gente Abigail ela vai petar Paulo nem morta ela é inteligente ela vai falar acompanhe-te toda meiga acompanhe-te na defesa das nossas crenças advertiu a moça satisfeita não devemos abandonar nossa fé ao trato e ao sabor olha que interessante ela vai dizer agora ao sabor das interpretações individuais e incompetentes realmente não cabia fazer uma interpretação individual né mas ela de primeira ela concorda mas o que ela está dizendo considera o bom senso Paulo cuidado com as interpretações individuais então está vendo como Abigail tinha uma inteligência que era um troço impressionante depois de uma pausa ah se Gisiel estivesse conosco tadinha nem sabe ah se Gisiel estivesse conosco seria ter o braço forte na exposição dos conhecimentos sagrados certamente ele teria prazer em defender o testamento contra qualquer expressão menos razoável e fidedigna e foi isso que Estevam fez ele não em nenhum momento ele ele foi não digno ao testamento né combateremos o inimigo que ameaça a genuidade da revelação divina exclamou Saulo e ele está falando aqui revelação divina mas ele está se referindo a lei mosaica novamente de divino só tem um decálogo o resto tudo é lei humana e aí ele fala combateremos o inimigo que ameaça a genuinidade da revelação divina exclamou Saulo e não cederei terreno aos inovadores incultos e gavilosos ou seja traiçoeiros né aí Abigail pergunta esses homens são muitos perguntou Abigail apreensiva sim e o que os torna mais perigosos perigosos é o mascararem as intenções com atos piedosos por exaltar a imaginação versátil do povo com pretensos poderes misteriosos naturalmente alimentados a cursa de feitiçarias e sortilésios e aí ele em qualquer hipótese advertiu a jovem olha como ela é sensata em qualquer hipótese advertiu a jovem depois de refletir um momento convém proceder com serenidade e prudência para evitar os abusos de autoridade tá vendo como ela conhecia Paulo até dizer chega convém proceder com serenidade e prudência para evitar abusos de autoridade quem sabe são criaturas mais necessitadas de educação do que de castigo e aqui foi uma bomba para para Saulo né por isso que ele dizia que Abigail era o coração que o cérebro dele precisava ela realmente ela sempre sabia combinar e equilibrar muito bem razão com emoção bom senso né e aqui a gente acaba já são 9h35 aqui quer dizer 11h35 no Brasil a gente continua depois eu estou doida para terminar esse capítulo porque quando chega o próximo a gente vai falar sobre a ida de Estevam no Sinédrio porque Saulo consegue arrastar Estevam até o Sinédrio né novamente exatamente aquele mesmo processo que acontece com Jesus mas por quais meios que Paulo que Saulo vai fazer isso é que é de cair o queixo assim tipo quando você já não tem mais argumento e você está verde de raiva né você não enxerga mais a razão e aí ele vai utilizar de meios não muito fidedignos para poder arrastar Estevam até o Sinédrio meninas boa noite fiquem com Deus e que tenhamos todas nós ótimas semanas viu eu até esqueci de fazer uma prece deixa eu fazer uma prece agora obrigada então meu senhor Jesus amor de nossas vidas nos acompanhe em nossa noite de hoje nos abençoando com sua paz com sua serenidade com sua proteção nos abençoando com a graça da saúde com a graça da harmonia no lar com a graça da paz com a graça da união em família e com a graça do amor que semente uma vez plantada em nossos corações que brote e que se reflita Jesus em nosso espírito iluminando não apenas a nossa jornada os nossos caminhos mas também servindo de guia para aqueles que estejam junto a nós nos momentos que forem necessários ser conosco mestre hoje sempre e novamente gratidão imensa por suas palavras de luz por suas palavras de consolo por suas palavras que nos orientam e que nos confortam jamais desista de nós Jesus ainda que caiamos mil vezes segura nossa mão Jesus esteja conosco hoje e sempre que assim seja que assim seja graças a Deus graças a Deus vamos lá meninas vamos dormir que amanhã tem mais boa noite boa noite tchau